Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse domínio aqui tá disponível agora com 200 cópias, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo tá aqui Trazendo muito mais conteúdo pra vocês, pra pegar esse domínio galera, é nesse mapa O que você precisa fazer aqui ó, dá o like no game, você precisa tá vindo aqui e entrar no grupo, beleza? Fez os passos aí, agora nós vai tá indo lá para o jogo galera, eu vou tá explicando as missão pra vocês aí Mas é bem de boa aí, mas vamos lá, vou mostrar pra vocês Tamo no jogo galera, como que é a missão aqui? A missão aqui é o seguinte A primeira é juntar seu grupo e dar like no jogo, expliquei Aqui bater na porta 20 vezes galera, como faz isso? É só você tá chegando lá na casa Quando você chegar lá, você vai bater na porta, beleza? Então você tem que chegar na casa 20 vezes Você tem que pegar 1.500 doces galera, como que faz isso? É só chegar lá na porta, conforme você bate lá, você vai ganhar uns doces Não sei a quantidade de doces que ganha lá, beleza? Então você tem que tá chegando lá pra você ver a quantidade Essa daqui galera, é cortar a fila 1.500 vezes Como que faz isso? Você vai tá ganhando dinheiro aqui, aí você clica aqui ó E aí você vai tá cortando a fila, é isso que você tem que fazer, tá vendo? Aí cortei a fila ali ó, e aí contou, cortei a fila 2 vezes A última aqui é jogar por 3 horas Então, você completando todas essas tarefas aqui galera E você sendo do 199 primeiro, é só clicar aqui e tá reivindicando o item aí Galera, é isso que você tem que fazer pra tentar ganhar esse dominos aqui Eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!